Ae pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou Eduardo do Rondônia Games E eu vou passar pra vocês um vídeo um pouquinho dos jogos que eu gosto Como eu tinha comentado no outro vídeo E eu vou começar mostrando um pouquinho do Destiny No Xbox 360 Um jogo que eu estou começando agora e eu já cheguei um pouquinho só Mas vamos lá, colocar um pouquinho Eu não jogo muito bem galera, um pouquinho de paciência Mas tá valendo Obrigado Desculpa da filmagem, é no celular Porque eu não tenho uma câmera melhor ainda Mas com o tempo a gente vai atualizando isso daí Deixa eu colocar aqui É isso aí galera Olha, eu não garanto muito sucesso aqui Porque eu estou numa fase que já é level 16 E eu estou level 15 ainda Mas vamos tentar aí Pelo que a qualidade da imagem não esteja muito bom É muito ruim Dando pra conseguir enxergar tranquilo Se é um jogo bem futurista Se vocês já jogaram Halo Um jogo um pouquinho parecido Mas ele é bem bacana porque ele é mais voltado para você jogar junto com o pessoal Bem fera Vocês viram, é um pouquinho complicado para mim Aqui estou level 15 ainda E a gente é devagarzinho Mas chegando lá E aí E aí E aí Eu poderia pular essas partes aqui, mas como eu estou querendo evoluir no level, eu vou matando todos que eu puder até lá, e aí você vai me ajudar, e assim vai, está rolando alguma coisa por fora, esses que são amarelos, eles são um pouquinho mais difíceis de matar, mas os poucos, a gente vai, esse gramado foge, e aí fica isso para mim, né? Vou matar aqueles ali, para eu poder se vir para frente aqui, esses, para me matar. Como eu estou aqui level 15, eu tenho que saber, deixa eu conseguir uma arma aqui pelo menos, estirar um pouquinho antes, assim, melhor. Um pouquinho mais para o calor. Eu tenho que ter uma panela e a gente se não chama grafiar, não sei se é foda. Ele caiu um pouco no braço com ele. Eu tenho que ter uma panela e a gente se não chama grafiar, não sei se é foda. Onde está o chefe? Aos poucos estamos chegando lá, caramba, não sei, tem tempo passando e você não pode deixar o trem, a raiva aí, a gente pode subir, nossa, tenho que meter bala, até conseguir matar a desgramada, então vamos lá. Olha, minha cara é só para me sentir ali, que é maldade para o meu lado, né? Vou abrir aqui para as minhas coisas, sempre tem que ficar de olho aqui, nossa, arma, armadura que vem nova para a gente, estou esperando aqui, liberar essa arma aqui, tirar a distância vai ficar melhor, agora está tranquilo. Correndo. Pessoal, desculpa aí, eu estou meio tímido no primeiro vídeo que eu faço, não jogo tão ruim assim, normalmente, mas, estamos indo. Tchau. 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 Um por um com o paciente. 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 Um por um 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 paciente. 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 Eu vou partir aqui na minha busca indomada aqui.